Vizinha, atenção por aqui! Agora eu sou crente! Eu vou ser na escola de condução, agora eu tenho gravidade para acidente! Pra querem acabar os minutos, meu. Já acabou os minutos. Isso é uma lástima. Seja bem-vindo a Empada também. Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal. Porque nós cantamos com a Mori, mas o nosso objetivo é fazer cachê. Se eu não cantasse com a Mori, a tua cunhada na saída vai vestir o quê? Se eu não cantasse com a Mori, a tua família lá em casa vai comer o quê? Se eu não cantasse com a Mori, essa hora vocês não poderão estar aqui a me ver. No passado era mulherengo assustado com o meu mundinho. Apareceu uma Betinha, não lhe brinquei, traçamos caminho. Fiz dela uma minha tropa, minha rainha, mas sem coroa. Mas ela era inocente porque nunca namorou com coroa. Na inocência da minha boa se meteu com pessoas que andam toa. Vida dela era de ilusão. O sinto de a chamei, lhe meti sentado, ela não me deu atenção. Mas como a vida dava de volta, essa miúda ficou sem coração. Meu irmão, ela agora tá da de João pra João. Calma, 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 calma. Não estraga o material. Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos lá. É assim. É psicodurista que é? Jurista. Que fala no que concerne relativamente em detrimento em certa medida. Só te chamo caríssimo, ilustre, causídico. Eu falo bonito, abenicio. Estás equivocado, digníssimo. Não fala no vácuo, discípulo. Juris, ignorância, remoa, reata. Não é exclusivo. De pactação servanda. Xepara. É tudo no que tens. Lá bate no que tens. Lissabara no que tens. Como é que é? Prrrra. Xê. É psicodurista que é? Xurista. Que vem apelar a não violarem ali a PGR. Tá atento. Eu mesmo falo, portanto. De facto, entretanto, você compreendeu. Uh. Estás a titubear com o programa do executivo. Xeprra. Combata a corrupção, o peculato e o branqueamento de capital. Não sejam antagônicos. Parafraseando o samanjata das sete tarefas do Estado. É concretizado se existir contratação pública. Uma moeda com duas fases sem que contribuire. Compreende? Quintiur. Xepara. Só vai se entender. Atenção! Isso é! Isso é! Aguarde, seguraça! Aguarde, seguraça! Aguarde, seguraça! Isso aqui é o futuro de muita educação. É assim. Estuda de verdade e capacita-se para amanhã não invejar o que é do outro. Você está a estudar para ser alguém. Eu estou a me dedicar para ser você. Tua vida vai mudar. Bocado, bocado vai chegar lá. Nada de pressa pode estropeçar. Uns têm força de vontade, outros têm vontade de ter força. Acredita, vamos na fé. Se o outro conseguiu ou não conseguiu, não pergunta se fez o quê. Esse mundo é muito forte. Se você é fraco, vai ficar no choque. Filho amado, solta bebê, pá. Cote, filha amada. Já nem mete de... Cote já nem é dos putos. Agora é dos poites. No passado, o pai dele era teu pai. No presente, o pai dele é teu pagante. Já te deu televisão, queres mais estante. Já nem te dois sabe que és amante. No lugar do coração, me toibam. Essa é muda, agora está mutante. Mas o filho é só da mãe. Quando está na barriga, abaixa a mãe na IC. É filho de todo mundo. É daí onde começa a inveja, porque todo mundo já tem acesso. O filho vai na delinquência, elas só falam, não me interessa. O filho vai na presidência, elas só falam, me deposita. Com essas pessoas, a angola não cresce. Você quando vê alguém sem direção, não abandona, conduza-o. Se você entende da palavra, pega na Bíblia e medita-o. É assim que a angola vai crescer. Se teu filho não é, da outra não é. Para de criticar a filha da vizinha, porque a menina tem visão. Para de criticar a filha da vizinha, porque a menina tem visão. Porque a filha da vizinha que nem outra filha, ela nunca fica grávida. A filha da vizinha que nem outra filha, ela nunca fica grávida. A filha da vizinha. Ela nunca fica grávida. Vizinha, estamos indo no bar. Eu, estou indo para o hospital. Vizinha, aqui tem no cali. Eu, só bebo regale. Vizinha, tem sua boca crente. Eu, agora sou crente. Não vou ser na escola de condução, agora tem gravidão para o acidente. Para querer acabar os minutos, meu. Já acabou os minutos. Isso é uma lastra. Nós estamos aqui com o artista do óspero. Não! Marginal, perceba. É assim. Sempre que tens com botas assim vai descer. Me falas mal e eu nem sei porquê. Esse teu amigo tá sempre a falar onde vocês estão. Só nos confundem, bue. Você é amigo ou meu inimigo? Esta amizade eu não te aperceber. Tá daqui, skimini. Mesmo a ti evitadas a vir. Andas a pensar que tudo aqui é confio. Ninguém vai te acudir. Skimini, skimini. É pá, é pá, é pá, é pá, é pá, é pá, é pá. Nossos serviços. Gravações de videoclipes. Comentários para empresas e particulares. Minisséries. Coberturas de eventos institucionais. Gravações de miniconcertos. Nós estamos aqui na Epandi TV. Podcast e muito mais. Temos profissionais qualificados para produzir conteúdos originais e de mais alta qualidade. Epandi TV. A TV que te identifica.